E o inventário realiza a apuração total e partilha igualitária dos bens, direitos e dívidas do falecido aos herdeiros e cônjuge. Mas existe uma dúvida, o imóvel rural pode também ser colocado no testamento como legado? Para isso, quem responde a essa pergunta é o Iago Barbosa. Bem, já começo fazendo uma afirmação. O seu imóvel rural pode ser sim um legado. O legado, juridicamente falando, é uma disposição no testamento na qual o testador destina um ou vários bens de forma individualizada a uma pessoa. Estes bens podem ser bens móveis, como veículos, por exemplo, bens imóveis, sejam eles urbanos ou rurais, créditos e até mesmo pensão. Então, assim, com certeza é plenamente possível dispor de um imóvel rural por meio de legado no testamento. Porém, se o produtor rural decidir fazer esta disposição, ele tem que observar algumas limitações da lei. Uma delas, por exemplo, é que ela, esta disposição, seja até o limite da parte disponível de seus bens. Essa parte disponível, normalmente, ela compreende em até 50% do patrimônio, pois a parte da legítima é aquela reservada aos herdeiros necessários. Por exemplo, filhos, esposa. Então, ele deve fazer essa observância. Dispôs do seu imóvel rural, que esta disposição não atinja a parte destes herdeiros necessários. Mas, caso o produtor rural não observe isso, tem sim uma forma de continuar que este legado seja cumprido. Porém, esta disposição, ao invés do imóvel ser entregue em sua totalidade, ele será entregue apenas em uma fração, será reduzida. E, falando em entrega, tem uma observação muito importante. Isso é uma discussão que existe até hoje, de como que este imóvel rural será entregue após a morte do produtor rural. A lei determina que ele seja entregue na forma com que ele estava no momento que foi escrito o testamento. Já, alguns advogados e juízes entendem que não, que o imóvel rural deve ser entregue da forma que ele se encontra, com suas construções, com suas benfeitorias e até mesmo com suas plantações. Então, finalizando, é possível sim você dispor do seu imóvel rural por meio de legado em testamento. E, inclusive, essa disposição é um importante instrumento no planejamento sucessório do homem do campo.